Música Vamos lá, vamos dar início a apresentar-se no sexto ano da Escola Estaduosa do Neuro de Paz Pedalhas, as crianças apresentaram, saíram, sozinhas, com a canhola pra chuva Vamos lá, vamos dar início a apresentar-se no sexto ano da Escola Estaduosa do Neuro de Paz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aplausos